Reginaldo e Viviane pretendem oficializar a relação que estão vivendo atualmente. E vão se unir em matrimônio. É isso mesmo, meus queridos. Reginaldo e Viviane vão se casar. E como nessa família a gente não foge de festa, vamos começar mais uma festa bem gorda. Cícera, traga champanhe, por favor. É pra já. Felicidade dos novos! Desculpe, mas quando a do Carmo falou aí o casamento, eu lembrei que a dona Clementina falava, né? Até parece que ela entende disso. Não sei do que você tá falando, Cícera. Não, não sou eu. É a dona Clementina que falava da sua falta de experiência com o casamento, né? A senhora casou com 13 anos, depois se separou com 23 e desde então vem recusando um pretendente atrás do outro. A exclusiva. Ai, Giovanni, a Maria, que isso, você nunca me pediu em casamento. Eu aproveito e peço agora, e na frente das testemunhas. E se você me disser que sim, eu lhe levo-lhe agora mesmo pro cartório, que é pra que você não tenha tempo de se arrepender. Que isso? A Maria! Deixa de molecagem, homem. Seguinte, Maria do Carmo, Ferreira da Silva, eu, Giovanni Improta, lhe pergunto-lhe, quer se casar comigo? Meu Deus, que sandice é essa? Onde já se viu uma mulher se casar com o melhor amigo? Moral! Quer dizer, é isso que eu sou pra você, o seu melhor amigo? E você ainda reclama, vocês ouviram o sol, ainda reclama. Ouça bem, Giovanni, você não é só meu melhor amigo, não. Você faz parte da nossa família e chegou bem a tempo de comemorar conosco. Imagine você, que regional de Atene, quer dizer, dona Viviane vão juntar os trapinhos. Ah, quer dizer que eles vão morar junto. É. Mais que isso, doutor Giovanni. Eu sou igual o senhor. Eu sou pela lei. É, vão se casar de papel e tudo. Ah, bom, ah, bom. Então eu entendi o conteúdo. Muito que bem, ao casamento e ao futuro. Isso. Uh! Ao casamento. Então, Giovanni, o que você foi fazer em minha casa? Eu fui pra saber se você já tinha tomado alguma providência pra fazer o teste, pra ter certeza de que a Zélica é ou não sua filha. Não, ainda não. Eu tenho muitos assuntos pra resolver, mas assim que der eu vou cuidar desse assunto. Se você precisar de mim, é só bater o tambor que bate. Eu sei, Jová. Eu sei que posso contar sempre com você. Mas vamos esperar a poeira desse casamento a sentar. Sabe o que eu acho, Maria do Carmo? Sobre o quê? Sobre o casamento do Reginaldo. Você detesta a moça. Você se conformou cedo demais. Como é que você chama a minha moela? Tenha. Uma verdadeira parasita. É, você não suporta. Detesta a lombriga ruiva. E eu tenho certeza que você acha que é cedo demais pro seu filho dar uma madrasta pros seus netos. Acertou em cheio, Jová. Mas não pude fazer nada. Percebi que os dois estavam muito unidos. Tive que me conformar. Não tive outra saída. Fiz das tripas coração e ainda fingi que tava contente. Então isso quer dizer que você acha o casamento deles um fato acostumado? A menos que aconteça um outro fato. É isso que vai acontecer. Eu sabia que tava dando uma tacada certa. Mas eu não imaginava que seria tão fácil. E eu tirei um elefante das minhas costas. Não precisar mais fingir nada pra ninguém. De agora em diante, a gente tá junto pra valer, hein? E não tem mais Leila. Não tem mais Leila. Não tem mais a minha mãe. Não tem mais Leila. Nem as crianças. Ninguém, nada pra atrapalhar a nossa felicidade. Ei! Vem cá, Viva. Que lindo que você falou. Vem cá, vem cá, vem cá. O que te deu, Viriana? Eu vou te mostrar o que que me deu. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Vem cá, eu vou te mostrar o que me deu. Meu Deus. Vem cá. O cara ficou maluco. Eu não sei maluco, não. Eu vou fazer uma declaração de amor, Viviane, como eu nunca fiz. Por sua causa, eu dei um jeito na minha vida. Me livrei daquela chata da minha mulher e por isso eu tô me tornando um político de verdade. Botei minha mãe no lugar dela. E meus filhos também. E não tenho medo mais de nada. De nada! De nada! É isso mesmo! Ninguém mais segura Reginaldo de Vila São Miguel. Porque pra mim, agora, o céu é o limite. Você, Viviane, você deu um brilho na minha vida. Foi você quem me fez chegar até aqui. Tudo que eu fiz foi por amor. E a gente vai se casar. No civil e no religioso. E a gente vai dar uma festa. A gente vai dar uma festa que é pra entrar pra história. E depois, Vila de São Miguel vai virar um município. E eu vou me tornar o primeiro prefeito dele. E você... E você... Você vai ser a primeira dama. Meu amor... É... Eu adoro quando você fala assim. Mas isso é só o começo. Sabe por quê? Porque eu quero mais. Eu quero a Câmara. Eu quero o Senado. Eu quero o governo do Estado. E quero sim. Quero. A presidência da República. E por que não? E por que não? E você... Viviane Fontes. Futura... Viviane Ferreira da Silva. Vai tá comigo. E você... Fala...